Música Neste vídeo vamos fazer um comentário dessas três questões e pequenos detalhes sobre a revisão de estudo de sinais da função de primeiro grau. Senhores, o que vem sendo equação produto? Trata-se de inequações em que encontramos o produto de funções de primeiro grau. Suas resoluções são vinculadas ao estudo de sinais da função deste nosso primeiro grau. Senhores, inequação quociente. São as inequações em que encontramos divisão. Aqui nós encontramos o produto de funções de primeiro grau e aqui nós encontramos, senhores, inequações com divisão. Também o estudo é relacionado aos sinais da função de primeiro grau. O cuidado que o senhor deve ter é que o denominador, senhores, não podemos esquecer, devemos impor a condição dele ser diferente de zero. Em outras palavras, em termos de intervalo, a bolinha é sempre aberta para ele. Senhores, a condição dos sinais da função. Se x menos b sobre a é o zero da função de primeiro grau, então, o gráfico toca ou intercepta-se com o eixo x justamente no ponto menos b sobre a e o zero. E, senhores, para a função ser considerada crescente, esse nosso coeficiente de x deve ser positivo. E a direita do zero, ou seja, para os valores maiores de x maiores do que o zero da função, todos eles serão positivos, ou seja, terão o mesmo sinal do ar. Senhores, à esquerda do zero, sinal contrário ao ar. E o mesmo ocorre, senhores, com a condição da função ser decrescente, primeiro grau decrescente, quando nós temos o caso do ar negativo. E aí, o que acontece, senhores? Quando o ar é negativo, a direita do zero, ou seja, para os valores de x maiores do que o zero da função, nós temos o mesmo sinal do ar, ou seja, nesse caso, teremos oscilação ou sinal negativo. E à esquerda do zero, nós temos sinal contrário ao ar, ou seja, se o ar é negativo, a sua esquerda, ou seja, a esquerda do zero, sinal positivo. Senhores, o roteiro da inequação produto. Primeiro, fazemos o estudo de sinais de cada uma das funções, e a seguir, construímos o quadro de sinais, dispondo as raízes organizadamente, e efetuamos o produto de sinais que elas determinam. Vamos ver, senhores, como é isso na prática. Resolver a inequação produto 2x menos 6, que multiplica x menos 1, na situação de menor ou igual a zero. Senhores, vamos estudar os sinais. Para isso, vamos determinar os zeros. Então, nós temos essas duas, esses dois binômios, essas duas funções, primeiro grau, vamos chamar a primeira de f, que é azul, e a segunda de g. Determinar o zero de uma função, senhores, é só você tomar a lei da função, igual a zero. Nesse caso, ficamos com x₀, ou seja, o zero do f, valendo 3. E o g da função, e o g, que é a função x menos 1, o seu zero é 1. Então, senhores, para concluirmos aqui, então, o estudo dos sinais, vamos aqui ao eixo real. Temos que essa função é crescente, pois o a é positivo, estabelecendo aqui essa bolinha fechada, que é menor ou igual para o nosso zero. Função crescente, senhores, a inclinação é aguda. Então, nós temos aqui os sinais dessa função, como mesmo se a é positivo, a direita dele é positiva, e lógico, a esquerda será negativa. A situação para o estudo dos sinais da g, senhores, o zero da g é 1. Vamos aqui, temos, no caso, o a positivo, então, a função é crescente. Aqui, vamos supor a condição 1, situação de inclinação, também aguda. Aqui, nós temos os sinais para g. Se a também é positivo, a direita dele, ou seja, do zero é positivo. Senhores, para finalizarmos, vamos ao quadr sinais, ou seja, vamos juntar agora tudo no produto. Sinalização da nossa primeira, a f, nós temos aí o 3, com as suas respectivas oscilações, negativa, esquerda, positivo, a direita, do zero. Condição do nosso g, é o mesmo, só o cuidado que o senhor deve tomar aqui. 3 é superior, ou seja, é um inteiro, natural, maior, um real, maior do que 1, ele vai ficando à direita. Nós temos aqui, então, a oscilação de sinais para a nossa g, que é a mesma assim, não é, senhores? Para chegarmos, então, a fazer o produto a f vezes a g, vamos, então, fazer essas verticais e analisar. Sinais que temos do menos infinito a 1, só você fazer o emprego do menos vezes o menos, dá o mais. Sinal entre raízes, oscilação menos vezes a mais, dá menos. Sinais reais, à direita, 3, ou 3 a mais infinito, mais por mais, dá mais. Se o senhor chegou ao final, então, o que vamos ter que fazer? Vamos acima e verificar, em equação, interessa, oscilação menor ou igual? Se é igual, podemos trazer fechado, os dois zeros, já que é produto, não tem problema, em equação é menor ou igual. Então, nós temos fechado, bola fechada para 1 e bola fechada para 3. Interessa, senhores, variação menor do que zero e outras palavras é a negativa. Oscilação negativa, senhores, é a interraiz. Podemos, então, responder. Nossa solução são os reais, que são maiores ou iguais a 1 ou menores ou iguais a 3. Então, senhores, aí é uma maneira de você resolver em equação o produto. Senhores, o roteiro da inequação quociente. É o mesmo, praticamente, fazendo estudos sinais com uma das funções, cada uma das funções, cuidado, hein? Condição é que você não pode deixar o denominador fechado, né? Há uma condição de existência para ele. E a condição do restante de tudo é igual. Então, senhores, estudos sinais. Zeros, vamos chegar, lembrança de novo, denominador tem que ser diferente. Senhores, x menos 3, dividido por x mais 1, maior ou igual a zero. Vamos chamar a zozinha de f e a verdinha de g. Então, senhores, zero da primeira, só igualado a zero, tirado o x, temos o zero da primeira, o mesmo da segunda, ficamos com o zero valendo menos 1. Senhores, temos os dois zeros. Vamos lá, vamos lá, sinalização de cada função crescente. Zero dela é o 3, aqui temos positiva. Então, a situação de sinais positiva à direita e lógico negativo à esquerda. Sinalização para ela. Sinalização para g, senhores, também traz uma função positiva. Em a positiva, então, ela é crescente. Cuidado agora, o zero do denominador não pode ser fechado, mesmo que a inequação seja. Então, você conserva ele aberto, inclinação para ele é a positiva, é a aguda, e aí temos as suas sinalizações. Senhores, para finalizarmos, vamos ao quadricinais, e aí vamos nós. Quadricinais x3 é o zero da primeira. Se 3 é maior do que menos 1, ele vai ficando bem aqui à direita. Então, a mesma sinalização acima, ela desce. Sinal para a nossa g. Mesmo que deu, com cuidado, volto a citar, menos 1 é menor que 3. Então, vamos usá-la aqui um pouco à esquerda para a gente fazer o fechamento dos sinais. Bom, senhores, os mesmos sinais retornam a dizer acima, usamos aqui abaixo. Agora, vamos dividir a f pela g. Senhores, mais um eixo real, fazemos a descida que é aberta para 1, menos 1, desculpa, fechada para 3. Senhores, as nossas faixas, vamos aos sinais, menos dividido por menos dá mais. Entre raízes, entre menos 1 a 3, menos por mais dá menos. E, além de 3, mais dividido por mais dá mais. Então, senhores, ficamos com esses quatro sinais. E, para a gente finalizar, interessa a variação positiva ou negativa? Senhores, inequação maior ou igual? Retornar a dizer, mesmo que esteja igual, o denominador, o zero denominador, o senhor sempre usa aberto. E nos interessa as variações positivas. Variação extra raiz, ou seja, menores do que menos 1 e maiores do que 3 é a nossa solução. São os reais menores que menos 1 ou maiores ou iguais a 3. Então, senhores, é uma maneira de você resolver inequações conscientes. Deixamos, então, a princípio, essas quatro inequações e aqui mais três delas dos nossos vestibulares. E, no mais, senhores, bons estudos. Um abraço e até a próxima!